Cair o Carme e a Trindade e Resves Campo de Urique são duas expressões associadas ao terramoto de 1755 que devastou a cidade de Lisboa. O Carme e a Trindade eram dois conventos magníficos que ruíram com o terramoto. No entanto, ainda hoje a expressão é usada para designar uma catástrofe a um descalado. Já Resves Campo de Urique usa-se quando alguma coisa escapa por pouco, já que a freguesia de Campo de Urique em Lisboa escapou ilesa ao mesmo terramoto. Nomeadamente, os arcos do aqueduto das águas livres que se tivessem caído era o Carme e a Trindade. Felizmente, escaparam ali mesmo Resves Campo de Urique.